Começou a estreia do Verdão no Brasileirão, Deivinho em Casa e... Olha, olha, vai aprontar, hein? Olha, vai o Iabai já assustando, hein? É hoje! Bom, Deivinho em Casa, o terror do cheirinho na Libertadores, mas Palmeiras é maior que tudo isso e vai ser 2x0 em cima do Cuiabá, 2x0! Só por essa chegada eu já me animei aqui. Hoje meu palpite vai ser 2x1 Cuiabá e a lei do ex tá aí, hein? Ela não falha, hein? Lei do ex. Fala isso não, fala isso não! É isso aí, galera! Não deixe de se inscrever no canal, deixe seu like e seu comentário e bora pra mais esse jogo! E no dia 18 teremos o jogo de volta das quartas de final da Champions League entre Chelsea e Real Madrid. E a nossa torcida vai para o Real Madrid, Divinho e Júnior e Benzema. E neste jogo você tem a maior probabilidade de ganhos, é apostando na 1xbet. Use o nosso código promocional e você terá um bônus de boas-vindas no seu primeiro depósito em até 130 euros para depósitos de 1 euro ou mais. Então não perca tempo, entre agora no comentário fixado, use o nosso código promocional e ganhe muito na 1xbet, que é a melhor plataforma de apostas esportivas online. Que feio, hein? Nossa, olha lá, olha os caras da tia o livrinho lá! Dudu, Dudu, Dudu... Fez o cruzamento... Não! 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 O Joia da Casa! Hendrik, pra calar a boca, quero ver alguém falar que não teve gol do Hendrik no Brasileirão. Começou com o gol do moleque, fi! Gol da Joia! Gol das Crias da Casa, fi! Cê é louco! O milionário! No começo da jogada, o Walter já lá em cima, apontando lá em cima, lá pros caras fecharem, os caras não fechavam. Pelo amor de Deus, deixou o livro. Mas, ô, ele só faz gol assim também, né? De baixo da trave. Só o que você... Nossa, como que achou o Hendrik aí, velho? Cê é louco! O cara vale milhões, fi! Cê é louco! Ó, o Cria! Vai, vai! Vai, Dudu! Vai, Dudu! Costura, ô! Nossa! Vai, 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 vai! Ó! Hendrik! Zaqueiro mole! Ó, em cima do Hendrik ali, velho! Foi! Foi ele que bateu! Ah, não, meu! Foi ele que bateu! Ó, foi em cima dele, hein! Quero um vai! Aí, Dudu, vai, Dudu, cruzou, flaculou livre! Caraca! Mano, toda hora estão deixando os caras livres aqui embaixo. Meu, ou é aqui, é lá do outro lado. Que zaguinha do Cuiabá, é ridículo! Olha isso, posição legalzé, irmã! Oi, o Flaculóps! Olha o Flaculóps! Toma atento! Nossa, mano, eu pensei que tinha ido pro gol. Tinha que tinha ido pro gol, né? Parecia, parecia. Jogada que distribuiu a jogada, por isso que até agora o... Vai lá e vê. Isso! Colcou, bate! Uia! Ah, foi longe! Foi longe! Primeira, primeira, tá bom, tá bom, primeira tá bom, tá bom. Não, foi longe! É, foi longe, poderia ter sido melhor, né? Mas é o que temos pra hoje. Mais, Gabriel Menino. O Palmeiras gira a bola de um lado pronto. Vai toda hora! Vai toda hora! Chuta! Ô, Arthur! Ô, Arthur! Ô, Arthur! Chutou uma, chutou duas na terceira, quase foi! Pelo amor de Deus! Ô, chutou uma, chutou duas! Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Almeiras de novo, Arthur tenta... Arthur, vai, Arthur! Que isso? Vai! Cadê? Cadê a gente? Que isso tá, menino? Mas não é toda hora que vão acertar também, né? Pelo amor de Deus! Ô, louco, menino! Toda hora acertaram... Ah, fi! No ângulo aí... Toma, sim! No ângulo aí, no cantinho aí, não dá também, né? Olha! Você viu que... Olha o que o Arthur tem! Machucou o menino, né? Que velho! Isso é louco! Olha o que o Arthur fez... Olha! Tô! Meu Senhor, tá aí uma banana! Ficou no vácuo! Ô, louco! Nossa, o cara até se lesionou ali, velho! Ficou caçando a bola! Esse é o PK! Vamos, Cuiabá! Vamos fazer o golzinho de empate! Vamos! Agora! Uh! Everton! Tena desse jeito aí, até minha avó! Que é o Everton! Goleiro de seleção! Até minha avó chuta desse jeito aí, pelo amor de Deus! Nada passa! Vamos! Vamos, Cuiabá! Um golzinho pra nós! Um golzinho! Nossa! Jonathan Capu! Vá prender e chutar a bola! Pelo amor de Deus! Prender com o menino, Fih! Olha a salinha com o menino ali! Só que o que eu tenho que ouvir! É brincadeira! Então, Fih, aquele lateramento... Aquele lateramento... Nossa, olha o Marco! Um, vai, vai, vai! Tá valendo o golzinho! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai, vai! É! Boa, goleirão! Cê é louco! Pô, velho, dá pra ter feito, viu? Tinha mais gente do Palmeiras ali do que... Quase a torcida inteira do Palmeiras além da área, velho! É o Walter! É o Walter do gol! Voltão! Calma, gente, calma! Vamos! Vamos aí! Devirão quase me garras. Gente, Devinho, calma aí, Fih, que a gente... Isso, eu comemorar um gol do Deverson é foda, né? Nossa, Devinho! Eu comemorar um gol do Deverson é foda. Sim, encontrou-se... Uai, roubou, Zora! Dá ele, vai ser isso! Uai! Tá perdoado, né? É o xerife! Afundar, mas o xerife O xerife O xerife é monstrão Gustavo Gomes Respeita Respeita o nosso xerife Chegou na cara do outro e quer afundar Olha isso Você é louco Não tinham estreado ainda pelo Cuiabá O Alisson é um desses que está fazendo sua estreia hoje Davidson fica com o rebote Aquele golzinho parou Cruzo Golaço É o Cuiabá Respeita o Cuiabá Tá lá Que golaço Que jogadinha Trabalhada no Cuiabá Que isso Começou no Walter Você é louco Vai lançar Balançou certinho Sobrou Sobrou Falha ali Falha ali Cruzou 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 Navarro 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 O louco Velho Na cara Esse é craque Esse Navarro é craque demais Não, o goleiro tirou Não, o goleiro tirou Navarro é craque Pelo amor de Deus O goleiro tirou O goleiro tirou Zé Rafael Boa Vai Navarro Não 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 Tira Flacro Olha Flacro Lopes Qual é Mano Voltou Olha lá Vai Vai Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Chuta boa Chuta boa Nunca te joguei Nunca te joguei Forte Lopes Nunca te joguei Nunca O goleiro está estourado Que isso Quatro gols Quatro jogos Forte Lopes Tira a bola Brincadeira Oh Oh Loco Oh Gente Que paulada Do Flacro A bola Brincadeira Ah Merda O Flacro Lopes Está voando E sem não Isso é louco O cara Está virando Forte Lopes Ha ha Vai 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 Cabo Ha ha Estreia com vitória Sem novidade nenhuma Sem novidade nenhuma 2 a 1 para o Palmeiras Para estrear com o pé direito E 3 pontos nesse Brasileirão Bora Bora Para ser campeão de novo Ha 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 Tchau 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 Tchau